Olá, pessoal, tudo bem? Cantantes, sejam super bem-vindos aqui ao canal. E hoje eu tenho uma participação super especial, que é a Stephanie, minha amiga e jurada lá do Canta Comigo. E a Esther também é preparadora vocal. E eu vou parar de falar como se ela não estivesse aqui, e vou deixar ela falar um pouquinho dela. Oi, eu sou a Stephanie, eu sou preparadora vocal do Canta Comigo Team, e jurada, e amiga da Anne. E a Anne me convidou hoje pra estar aqui, pra participar de um jogo, só que eu não sou muito boa com jogos, então vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, é que eu também não sou boa, eu sempre sei que eu vou perder, então acho que é a chance que eu tenho de pelo menos empatar. E essa é a tag do Karaokê. Eu já fiz algumas vezes aqui no canal, mas faz muito tempo que eu não faço. E a tag do Karaokê é assim, a gente vai sortear uma letra, e aí a gente tem que cantar uma música que tenha aquela banda ou aquele artista que comece com aquela letra. E aí a gente vai ver quem acerta mais, cada uma vai ter cinco chances, e vamos ver que vença melhor. A gente pode começar com o Joaquim Pô, pra ver quem vai começar. Vamos pegar as nossas anos 80 aí, pedra, papel e tesoura. Então, Joaquim Pô. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu sei fazer moroso, eu ralentou. Ralentei pra te explicar. Vai. Então tá, vamos lá. Joaquim Pô. Joaquim Pô. A gente sai daqui, vai. Joaquim Pô. Aí, eu começo. Eu não sei se isso é bom, eu acho que não. Então eu vou sortear aqui nesse potinho, tem várias letras aqui, e vamos lá, sortear. A primeira letra é... Mano, quem tira a Z? Quem tira a Z? Z? Ah, não tá focando. Não dá pra ver. Ok, as pessoas vão acreditar em você. Nossa, Z? Você tem um segundinho pra pensar, tá? Eu já sei. Eu conheço uma banda chamada Ziz Top, mas não consigo pensar em nenhuma música do Ziz Top, porque eu só conheço o nome da banda. Nossa, já vai começar comigo, tendo zero? Não, conheço um pouquinho. Ai, caramba. Z. Zé Duncan. Tem aquela música catedral, mas eu não consigo lembrar a música. Eu me esqueci. Tá, eu perdi, eu esqueci. Eu não lembrei a artista, mas não lembrei a música. Conto pra mim, conto pra mim. Conto pra você. Então, na verdade, isso aqui, como é o primeiro, então o primeiro é zero pra mim, né? M. Ah, isso é fácil. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Marisa Monte. Muito bom, muito bom. Então... Ponto pra mim, tô ganhando? Ponto pra você. Então, tá. Então aqui, ponto pra você. Então aqui é zero pra mim. Ai, não deu certo, mas não deu certo. Anny, você tá conseguindo estragar o próprio jogo. Aqui é zero pra mim. Marca de palitinho. Zero pra mim e um pra você. Mas você escreveu Stephanie zero. Não! A gente bebeu umas Smirnoff Ice. Não, a gente bebeu. Eu anote. Eu quero. A gente bebeu umas coisinhas e eu já também... A gente faz assim, Anny, aqui, ó. Vamos rescatar isso aqui? Um palitinho pra mim e nenhum palitinho pra você, entendeu? Boa. A gente vai anotando palitinho, vamos lá. A moda antiga. Vocês vão ver o que essa pessoa tá fazendo. Olha, eu só tinha mais um. A gente não viu isso, Anny, mas faz. Foi Skull Beats. Ele viu uns Skull Beats. B. É fácil, mas é fácil. I'm a cowboy. I'm a steel horse, alright. I'm wanted. Dead or alive. I'm wanted, wanted. Dead or alive. Bom job. Lindo, maravilhoso. Oi. Deixa que eu arrumo. Tá bom. Ah, já sei, ó. A gente colocar um, dois... Não. Dá a pontuação aqui. Só dá a letrinha aí. Vai. Deixa que eu cuido da pontuação. Deixa eu ver. T. T. Nossa, sabe o que me veio na cabeça? T. All the things you said, all the things you said, running from my head, running from my head, running from my head. All the things you said, all the things you said, running from my head, running from my head, running from my head. This is not enough Tato This is not enough Tá bom, tá bom Tá aí uma coisa que fica adora a gente gravar, hein? Total Nossa, já dei ideias boas Tá bom, beleza Então, ponto pra você Então tá dois a um pra você, é isso? Tá dois a um pra mim Tá Então, ai, minha vez, né? É, né, Anny? Só tem a gente Se não for o gato Vamos lá Tem um monte aqui Eu só... U U Eu não consigo pensar em uma banda com o U Não é um artista com o U Não, tô pensando aqui E é gato Os gatos são universitários Nossa, gente Que banda Quem que faz com o U E nem a artista brasileira Eu consigo pensar com o... O Wellington O One Direction O One Direction Não consigo pensar Ih, me ferrei Também não, viu? Tá difícil esse Então... É, Anny, você... Vamos lá Próximo Vamos lá A gente vai até dez, tá? Já perdi a ponta O que é isso? Quatro? Ah, isso é um J Ah, isso é um J É, isso é um J Deixa eu ver Então, tem bastante com J Mas deixa eu pensar Alguma coisa legal Ah Imagina all the people Living for today Ah, ah, you may say I'm a dreamer Aê, J Muito bom Ponto pra Stephanie Ponto pra mim Tô indo bem Isso aí Agora, minha vez Quantas foram, tá? Cinco, seis Três, quatro E aí duas que você não... Então foram seis, né? Agora é a sétima Não, já foram sete Foram sete Tudo isso? É, porque duas você... É Aí você acertou um Foi três Quatro, cinco Quatro, cinco, seis Não, seis Agora é a sétima Não, não é possível Ah, essa é fácil Não é possível Ah, não É Y Achei que era um X Y Eu sei música com Y Mas não vale Você falou que tinha que ser artista É artista Artista ou banda Pior é que Eu acho que isso é efeito do álcool, viu? Y Yes Eu canto Mas eu não conheço nenhuma música do Yes Eu não consigo pensar nenhuma música do Yes É, difícil, né? Não adianta você falar o nome do artista Não sei se eu não lembro o nome da música Realmente, eu preciso ouvir mais Yes Preciso ouvir mais a outra banda lá que eu falei A A A Zizitop A Zizitop, tá vendo? É bom que a gente já aprende que a gente tem que melhorar o nosso repertório A gente já sabe o que estudar, assim Preciso 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 A gente já sabe a semana Deixa eu ver aqui F F Ó, tá vendo? Já tá difícil Pera, eu vou pensar Você já sabe Claro Você já sabe Você já tá assim Aí ele tá assim Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 t Tá, tem Halloween, que eu gosto dessa banda. Ah, não vai saber a letra aqui. A letra eu não sei, mas eu sei cantar o lar. Ah, não, aí não adianta, né? Não, mas não vale, pensa em outra. Ah, não vale? É fácil a galo, vai. Ai. Mas aí vem o nome da música e o novela artista. Hello, it's... Não, mas a música não vale. Você vai lembrar, mas pensa um pouquinho mais. Fala no seu tempo. Depois você edita no vídeo. Você tá falando que é artista brasileiro, ué? Não, não faz. Mas o que você já pensou? Não vou falar, né? Não, não precisa falar. Você só fala. Não, pensa em artista de forma... Mas é que é um nome muito comum com H. Pensa em nomes em inglês com H e aí você começa a associar cantores com esse nome, entendeu? Ai, gente. Pensa mais... Deixa eu ver. É que você tá pensando mais banda, né? É. Helton Jones. Helton. É, o Melton Jones. É, o Melton Jones. Não vai vir nada agora. Posso cantar essa? Canta. Watermelon sugar, high. Watermelon sugar, high. Que legal. Harry Styles. Ah. Tastes like... Nice strawberries in a summer evening. Não, eu tô assim. É, sim. Se eu tivesse composto alguma música, eu ia poder cantar. Essa eu já sei, tá vendo? Ela não cai comigo, se eu sei. Vendo. Putz, não tô lembrando agora. Deixa eu pensar alguma coisa como esse. Quase que eu ia falar. É esse Celine Dion, né? Celine Dion. Não vale. Deixa eu ver. Me dá um tempinho. Será que é a revanche? Porque eu só caguei até agora. Pior que eu também tô lembrando da cantora, mas não lembro da música. Ah, já sei uma. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual das músicas dela que eu ia cantar. Gente, a gente não ia ter bebido, porque eu não consigo lembrar as coisas. Nem a gente não lembra de nada. É incrível. Incrível. Mas eu lembrei já. Eu sei qual cantora. Eu tinha pensado no Silverchair. Veio na cabeça na hora. É, você tá mais com as bandas na cabeça, mais com os cantores. E agora? Se deu 10, infelizmente eu já perdi. Eu acho que já, porque eu fiz 5, você também, né? Porque você tinha feito, são 4 que você não conseguiu, né? Gente, que vergonha. É. Então, é isso. Gente, o veredito foi esse. Foi 5 a 1. E eu tomei, assim, de lavada. No primeiro. No jogo que ela criou. No jogo que eu criei. Bom, mas eu já imaginava que eu ia levar de lavada. Mas eu tinha um pontinho de esperança. Né? Bem, nos próximos você vai praticando. Agora você vai escutando o repertório. Valendo no Spotify. É, vou começar a ficar mais enterada aqui das músicas. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E, Sté, qual que são as suas redes sociais? É, eu não tenho muitas. Eu não sou muito das redes sociais. Mas eu tenho Instagram, que é Stephanie Balek, tudo junto. Melhor escrever aqui embaixo, porque é difícil escrever meu nome. Vai ficar aqui. E aí, qualquer coisa vocês podem me ver também. Não canta comigo, junto com a Anny. Isso aí. Então, a gente dá toda madrugada de quinta pra sexta. Já sai episódio novo na Netflix. E tem um gato saindo de dentro do sofá. E todo domingo, às seis da tarde, na Record TV. Então, eu espero que vocês acompanhem a gente por lá. E me sigam aqui no Instagram também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho. E fiquem por dentro das próximas novidades. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.